Fala tio Chico, tudo bom cara? Oi Jason Então eu tenho uma pergunta pra te fazer Hoje eu assisti um vídeo interessante De um funcionário da concessionária da Honda Falando sobre o preço sugerido da CB300F Tentando justificar os valores altos E o cara ele meteu uma justificativa Dizendo que no site o preço sugerido Não estava incluso os impostos estaduais Nem o frete Também não estava incluso o lucro da concessionária E por isso os valores eles variam entre Diversos preços dependendo do estado No caso ali a versão CBS Naquela concessionária custava R$ 25.000 E a versão ABS custava R$ 26.000 E alguma coisa Eu queria saber na sua opinião Se a concessionária pode ficar mentindo Sobre esses preços O preço sugerido Passar as informações erradas Não, não pode Mas só que ali é um vendedor Entendeu? Não é a concessionária em si Não é a concessionária Então se rolar qualquer tipo de processo Vai ser processo pra aquela pessoa Mesmo que diga assim Ah, mas ele representa a concessionária Aí a concessionária vai Aí vai virar um pé de zica Mas não é a concessionária Eles não De certa forma Ele está falando por ele Mas ele não é a concessionária Mesmo que ele esteja lá Dentro da concessionária Vestido com a farda da concessionária Pode gerar algum problema pra concessionária Os advogados e advogadas É que vão poder dizer Mas ele não é a concessionária Ele é um vendedor ali Que está falando mentiras É uma mentira É uma falácia isso Porque quando a concessionária Ela compra uma moto Quando alguém vai lá e entra na fila A concessionária faz o que? Ela tem uma ideia De quantas pessoas têm interesse na moto E ela faz o pedido na fábrica Então todo e qualquer pedido na fábrica É faturado Tem nota fiscal É gerado Todos 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 Os impostos Estão Nesta nota Tudo lá galera E a concessionária Ela compra Num valor Abaixo Do preço Público Sugerido E lá nesse valor Que é abaixo Do preço público Sugerido Vão entrar Todos os As taxas Os impostos Então tudo isso que esse vendedor está falando É falácia É mentira É Tranquilo tá gente É mentira Não acreditem Conversa Tá Primeiro porque Até um inscrito Falou aqui Vocês até falaram no vídeo Não tem como comprar a moto Porque um vendedor Fala o que quer Ele vende a mãe se quiser Tá E ele Teve um vendedor Ah porque Nós não podemos vender a moto Pagando antes Porque pode acontecer alguma coisa Porque a nota Porque Insinuando como se não tivesse nota Quer dizer que a moto quando chega aqui Não tem nota fiscal Ela é faturada Quando sai na concessionária É faturada a moto Ela é faturada Todos os impostos estão lá Não existe esse negócio de O imposto vai chegar aonde Quer dizer que o cara vai Vai pagar o imposto Só quando chega aqui Não existe isso O imposto é quando já compra a moto lá Já vai bater o imposto certinho Entendeu Então tá tudo certo Quando a concessionária Ela vê Ó Esse mês Nós vamos ter aí uma previsão de 60 motos Tô dando um exemplo Ela vai lá faturar as 60 motos Vai bater direitinho Naquele valor ali Que é abaixo do preço público sugerido Quando a montadora Honda Por exemplo Que a gente tá falando de CB300F Quando a Honda Ela define 20 mil reais de preço público sugerido Já arredondando Ali naquele preço público sugerido Já tem frete Todos os impostos E o lucro da concessionária Tá tudo ali galera Tá tudo ali Tudo que for acima disso É ágil Ponto Final É isso Mas Aqui no Brasil Já ficou Normal É senso comum Que o brasileiro Tem que pagar a frete De moto Tá E de carro Já ficou normal Então o brasileiro aceita E aceita o ágil Isso é uma história lá Dos anos 70 Dos anos 80 Isso é histórico galera É cromossômico O brasileiro Eu tenho uma playlist aqui Que é assim Cromossomicamente trouxa Nós brasileiros Eu incluo Eu sou brasileiro também Sou um trouxa Em reabilitação Fiz consórcio em 2019 Meu dinheiro tá preso até hoje Nós somos cromossomicamente trouxas A gente vai descendendo Vai nascendo Vai passando pros filhos A trouxice É normal Eu sou um trouxa Meu pai foi um trouxa Passei provavelmente Pros meus filhos Vou tentar fazer com que eles não sejam Mas tá lá no cromossomo No DNA Tá lá Então gente A gente já normalizou isso É normal Ah Pagar a frete é normal Pagar a ágil é normal Não é Então quando vem um vendedor desse E faz essas Essas conversas molhas aí Tudo mentira Tudo mentira Tá Quando sai Quando é faturada a moto Lá da fábrica Já tá tudo Tudo imposto lá pago Tudo direitinho Tudo pago Tá Então quando você vai comprar uma moto E vai pagar 21, 22, 23, 28, 30 É ágil Vai pagar o frete É ágil Porque lá no preço público sugerido Já contempla tudo isso Para a concessionária Um beijo Jason Deixem mais uma Mestre Se sch嬸 É v libras de Knife Um beijo E pra ut Legenda Adriana Zanotto